Neste vídeo vou dar um exemplo do tema 3, função trigonométrica no monumento. Então vou entrar aqui no emulador da calculadora, vou à procura aqui com o cursor do menu Picture Plot, vou entrar, ex, e vou carregar uma nova fotografia, fazendo optn, file, ou seja, f1, open, ou seja, novamente f1, e vou copiar esta fotografia, chamada exemplo 05, que anteriormente, portanto, fotografei uma estrutura que tem uma forma que faz lembrar o gráfico da função seno, converti com o programa de conversão e já transferi aqui para dentro do emulador. Vou então abrir, e cá está então a fotografia, já com o referencial. Então, esta primeira imagem deve ser a primeira fotografia do cartaz, por isso, vou clicar aqui na máquina fotográfica, confirmando sempre que aqui está a opção vezes 3, que é o tamanho máximo, vou fotografar, ela está aqui por trás, ok? Vou clicar com o lado direito do rato, copiar, vou abrir o Paint, aqui o Paint, que ainda está nos recentes, e vou colar. Vou guardar esta fotografia numa pasta que criei anteriormente, chamada Fotos no Ambiente de Trabalho, vou guardá-la então com o nome Foto01. Atenção aqui, o tipo tem de ser obrigatoriamente não PNG, mas sim JPEG. Portanto, atenção aqui, fundamental, aqui o tipo tem de ser este. Agora sim, guardar. Bom, e tenho então a primeira imagem. Agora, vamos começar a marcação de pontos. Então, para isso, vou clicar em OPTN, Plot, F2, e cá está então aqui a seta para fazer a marcação. Então, neste caso, vou fazer a marcação aqui de, talvez, duas ondas. Vou começar aqui, primeira marcação. Vou afastar aqui um bocadinho a seta para a fotografia ficar melhor. Vou tirar uma nova fotografia, copiar. Vou colar por cima aqui no Paint, e vou guardar com o nome Foto02. O tipo mantém-se, não preciso estar sempre a mexer, portanto está certo. Vou fazer a marcação do segundo ponto. Por exemplo, aqui, cá está, repito, fotografar, copiar, colar por cima, e guardar como Foto03. Foto03. Mais uma. Poderá ser aqui. Ex. 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 copiar. Ex. 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 Regressão. Ex. 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 F6 para avançar, e cá está ela aqui, Sine, que vai corresponder aqui ao F4. Bom, como sabem, esta é uma das imagens do cartaz, portanto vou, desde já, fotografar, copiar mais uma vez aqui no Paint, guardar como, fotografia 12. Agora vou copiar a expressão, portanto este Copy, clicando em F5. E X. Pronto, está copiada. Vou agora traçar, aqui o Draw, F6. E está espetacular, passem mesmo bem aqui nas marcações. Vou agora fazer o traçado em traço mais forte, portanto, OPTN, DefG, que é a opção F4. Ela aqui está selecionada, então, F6 para traçar o gráfico. Ok, tenho aqui uma linha mais visível. Para retirar aqui esta barrinha horizontal, vou fazer Exit. E vou guardar, então, esta é a penúltima fotografia do cartaz. Mais uma vez. Isto ficou mesmo muito bem. Guardar como fotografia 13. Portanto, tenho aqui, vou ter duas fotografias a mais. Por último, vamos ao menu gráfico, que é o menu 5. Este aqui, vou entrar. Vou selecionar Y1, que não está ativo neste momento. Portanto, vou fazer F1, aqui Select, F1. Aparece aqui o retângulo. Draw para traçar. Neste caso, estaria bem até, mas vou aumentar um bocadinho aqui a janela. Talvez só aqui no eixo do X. Portanto, estou de menos 1 a 9.8. Vou experimentar, por exemplo, aqui um menos... Talvez um menos 10.10. E aqui no Y, vou experimentar não mexer, vou ver como é que está. Draw. Ok. Está, do meu ponto de vista, está a giro. Então, vou guardar aqui a imagem. Ou seja, seria a continuação da estrutura que acabei de modelar. Vou tirar aqui uma última fotografia para o cartaz. Copy. Com o lar. Guardar como. Esta é a fotografia 14. Está guardada. Estamos agora aqui na pasta que tem as fotografias. E vamos dar então uma vista de olhos. Portanto, esta é a fotografia só com referencial. Uma marcação, duas, três. E assim sucessivamente. Aqui o valor dos parâmetros na regressão. O gráfico. E aqui o gráfico no menu gráfico. Está concluído. E aqui o valor dos parâmetros na regressão. Obrigado.